Pra ter ideia da situação, uma laminha que a gente pegou aqui, o carro, acho que não é difícil de pegar não, oi? Tá arrastando o carro. Oi? Tá arrastando. Tá arrastando o que? Traseiro todo ali. Ah, tem problema não, tem que puxar. Ué, mas não é melhor meter algum pau, alguma coisa? Meter o que? Atrás da roda, pra ele poder subir logo.